Música Alessandra, o título da sua tese é Construir a delinquência articular a criminalidade. Um estudo sobre a gestão dos ilegalismos na cidade de São Paulo. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Alessandra? Bom, como o próprio título está sugerindo, na verdade eu trabalhei com dois momentos históricos que para mim pareciam importantes e decisivos para entender, na verdade, hoje o que a gente vivencia que é esse fenômeno, enfim, de engajamento criminal em massa, muito vinculado a uma ideia de crime organizado. Então, eu trabalhei com esses dois momentos que seriam a formação, a construção da delinquência urbana, sobretudo pensada nos anos 70, na cidade de São Paulo, e esse outro fenômeno que eu chamo de articulação da criminalidade, que se caracteriza mais a partir dos anos 2000 por esse engajamento de uma criminalidade avulsa a uma organização criminosa, também pensando muito no caso de São Paulo, na experiência do PCC. O subtítulo da tese é um estudo sobre a gestão dos ilegalismos na cidade de São Paulo, do que se trata, portanto, essa noção de gestão dos ilegalismos. Eu vou, eu estou inspirada aí, essencialmente, no pensamento do Michel Foucault, a noção de ilegalismo é uma noção que foi inaugurada e trabalhada por ele, sobretudo no Vigiar e Punir. Por ilegalismo, Foucault entende não a categoria jurídica do crime, na verdade, o ilegalismo permite que você descortine a falsa neutralidade dessas categorias jurídicas e ele demonstra como, na verdade, o ilegalismo é, antes de tudo, ele é fruto de uma atividade política, política de uma atividade do Estado, essencialmente pensada no Estado repressivo, pela qual ele define quais são as ilegalidades, portanto, a serem punidas, ele hierarquiza essas ilegalidades e separa delas uma, que é a delinquência. A partir disso, Foucault permitiu ao Foucault, portanto, que ele interpretasse dois fatos importantes para entender a punição moderna. Um é o nascimento da prisão e o outro é a própria noção de delinquência, a própria noção de uma construção da delinquência a partir da colonização de uma ilegalidade, de uma ilegalidade selecionada e de uma ilegalidade, portanto, que é colonizada a partir justamente da prisão e dos dispositivos disciplinares. Eu vou pedir para a gente entender o conceito de ilegalismo, observando já os seus estudos, o recuo histórico que você faz, mas acho que antes disso a gente precisa entender também um outro conceito importante, fundamental para a sua tese, que é de economia criminal, não é isso? Isso. Como você trabalhou e como que a gente pode entender isso? Bom, então voltando, o meu referencial empírico, portanto, cidade de São Paulo, o período histórico que eu delimitei é a partir dos anos 30 até os dias atuais e a partir, então, da lente de observação que eu coloquei nesse campo, eu pude detectar o quê? Que dois grandes mercados criminais ou grandes duas economias criminais se articularam, se moldaram neste período, economias criminais urbanas. Uma delas seria a prostituição, que teria vigorado do começo do século XX até os anos 60 e a outra a partir dos anos 90, que seria a economia da droga, mas aí pensada o varejo da droga, o comércio varejista de drogas. Bom, o que é economia criminal? O que eu estou definindo e entendendo como economia criminal nesse estudo? Economia criminal, ela advém de uma determinada atividade que é criminalizada, no caso da prostituição, a prostituição não era criminalizada, mas em torno dela havia uma série de atividades que orbitavam que eram criminalizadas, como a sua própria exploração, o lenocínio. Então, uma atividade criminalizada em torno da qual orbitam condutas não necessariamente criminais, mas que são manejadas enquanto delinquência, e aí a gente pensando delinquência nessa perspectiva do Foucault, portanto uma ilegalidade que é colonizada e gestada pelas forças policiais, aí sobretudo, em torno dessa noção também se articula um mundo social, onde se promovem agenciamentos, se transacionam mercadorias, inclusive mercadorias políticas, e aí eu estou pensando num conceito do sociólogo Michel Misse, mercadoria política para ele são aquelas mercadorias que o Estado transaciona de maneira ilegal, a extorsão, o acerto, a corrupção, enfim, e efetivamente, portanto, em torno dessa noção de economia criminal, se estrutura um mundo social. Então, pensando nessa perspectiva, muito ancorada também, mais uma vez, no pensamento do Foucault, eu identifiquei essas duas grandes economias. Por que elas me interessavam? Por que isso foi importante para mim? Porque, a partir dessas duas economias, eu pude observar este campo poroso, que é o campo da gestão diferencial desses ilegalismos. Ou seja, eu não coloquei simplesmente um assento nas atividades criminais ou nas atividades repressivas, mas eu consegui enxergar como essas duas atividades eram mutuamente constitutivas e compunham esse campo que eu chamo de poroso e esse campo de permanente transitividade, que é alguma coisa muito recorrente na nossa experiência brasileira. Quem nunca ouviu dizer de uma caixinha que foi dada a um policial, de uma taxa a mais que ele foi cobrada para conseguir uma licença, um alvará, quer dizer, tudo isso é incorporado a nossa cultura e a nossa dinâmica social. E isso, quando se coloca do ponto de vista da gestão das atividades criminais, ganha uma perspectiva ainda mais importante. E, bom, então, começando pela questão da prostituição, o que eu pude observar, então, dos anos 30 aos anos 60, que as atividades criminais, elas diziam, sobretudo, respeito, portanto, a esse mundo, elas estavam muito mais pensadas em torno dos personagens que compunham esse mundo do que efetivamente a lesividade das suas ações. Então, os tipos sociais eram descritos como o gigolô, o vigarista, que era o estelionatário, o punguista, o batedor de carteira, mas todos eles eram mais ou menos confinados a essa ambiência social, que até os anos 40 esteve, até os anos 50 esteve muito circunscrita à região de tolerância, às casas de tolerância ali no Bom Retiro e, a partir dos anos 50, na boca do lixo. Neste contexto, aconteciam essas atividades, fervilhavam essas atividades que eram criminais, mas que também eram muito ligadas à boemia. E as forças policiais mantinham uma relação ali, que era uma relação de muita tolerância e também distorção. Eu encontrei em um instrumento, que é um instrumento muito peculiar, que eram as prisões correcionais, eu encontrei nesse instrumento uma dose importante de inteligibilidade para compreender como essas dinâmicas aconteciam. Essas prisões aconteciam como na prática, nesse ambiente que você está descrevendo? E só para a gente ter uma perspectiva, justamente cronologicamente, a gente está olhando ainda para o começo do século passado, década de 30, 50, mais ou menos, é isso? Isso, é, até os anos 60, mais ou menos. Bom, as prisões correcionais, elas eram um instituto muito peculiar, por quê? Porque elas não, nunca, né, sobre elas recaiu uma previsão legal, portanto elas eram uma prática ilegal. Elas eram oficialmente destinadas a controlar socialmente, né, este submundo ou estes tipos sociais, quer dizer, no começo do século XX elas estavam muito voltadas a controlar a vadiagem, né, que até era uma contravenção, né, era entendida como uma contravenção penal. Mas, não obstante isso, elas aconteciam, portanto, sem nenhum rigor legal, né, porque a lei sempre dispôs que para se prender alguém era necessária uma situação de flagrante ou a presença de um mandado judicial. Mesmo nas legislações anteriores, mesmo nos códigos do Império, o primeiro código da República também. No entanto, as forças policiais prendiam, né, essas pessoas sem nenhuma formalidade e deixavam essas pessoas durante um tempo indeterminado no xadrez, né, por isso essas prisões também foram muito popularizadas pelo nome mofo, né, elas mofavam ali, né, a ideia era essa. Essas prisões, elas tinham uma centralidade na atividade policial, que era inclusive uma centralidade oficial, né, ela era divulgada oficialmente nas estatísticas. Então, para você ter uma ideia, nos anos 40, né, no final dos anos 30, nos anos 40, já no Estado Novo, a taxa de indivíduos presos correcionalmente chegou a quase 1.500 por mil habitantes. Essa taxa é superior hoje à taxa de encarceramento dos Estados Unidos. Desculpa, qual era a taxa? Quase 1.500 pessoas presas por mil habitantes. Só que essa era o quê? Era uma taxa de prisões correcionais. Era um movimento prende e solta, né. Esses indivíduos não eram efetivamente encarcerados, né, mas eles eram presos e isso era contabilizado. Então, para se ter uma ideia de como isso era central, quer dizer, efetivamente mobilizava a atividade policial de uma maneira importante, né. No entanto, ao mesmo tempo que isso acontecia, a atividade investigativa, né, ou a atividade de prisão por crimes, ela era ínfima. Ínfima, assim, para você ter uma ideia, nos anos 30, por ano, não havia mais do que 10 inquéritos policiais abertos por jogo, né, que era uma contravenção. Então, havia esse descompasso muito grande entre essa atividade de controle social, né, em relação a uma atividade jurídica, vamos pensar assim, repressiva penal. Só que, na verdade, o que eu consegui descortinar é que não se tratava de uma medida puramente de controle social, né, que simplesmente controlava tipos sociais indesejáveis, o vadio, a prostituta, mas, antes de tudo, se tratava de uma medida a partir da qual esse aparelho policial se inseria em mercados criminais, né. E aí aparece uma dimensão importante que é essa dimensão da troca das mercadorias políticas, das extorsões, dos pequenos acertos, né, que nesse momento eles ainda se davam por meios não muito violentos. Então, eram as caixinhas que os policiais cobravam das prostitutas, era a congesta, digesta, que eram formas de insinuação para o acerto, né. Tudo isso aparecia, mas ainda num mundo que era muito mediado por essa camaradagem, né. E é justamente quando essa relação muda, né, que a economia criminal da prostituição entra em declínio, né, que é nos anos 60. Começa a haver o que eu chamo de fraturas nesse jogo, né. Até a imprensa passa a noticiar essas corrupções, essas formas de extorsão policial, ao mesmo tempo em que a cidade também está se reconfigurando, né. A cidade se torna mais complexa, o processo de reurbanização, a migração, o fluxo migratório, a precarização da mão de obra, o mercado de trabalho, enfim. Há todo um contexto que faz com que a cidade também não comporte mais aquela estrutura social e criminal, né. E a economia, portanto, da prostituição entra em declínio e as atividades criminais, elas se espraiam na cidade. Eu queria entrar nesse segundo momento, desculpa só insistir, mas que me chamou muita atenção, o número de prisões. Sim. 1.500 por 100 mil habitantes, é isso? Isso. Ah, por 100 mil. Por 100 mil. Mas, para você ter uma ideia, a taxa de encarceramento hoje no Brasil, salvo engano, ela está em torno de 300, 400 presos por mil habitantes. Então, ela é mais que o dobro, né. Nesse período do Estado Novo, que foi um período, assim, de ápice dessas prisões correcionais, ela chegou a um grau que você vê. Nem hoje, a gente, vivendo uma perspectiva de encarceramento em massa, né, como é designado esse fenômeno que é mundial, nem hoje a gente vivencia isso, né. Então, para se ter uma ideia de como se prendia excessivamente, correcionalmente, essas pessoas, né, na verdade eram as famosas prisões para averiguação, né. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, porque até os anos 80 elas aconteciam, ilegalmente, mas aconteciam, né. Que é você pegar um indivíduo que parece suspeito e levar para a delegacia. E lá ele passa uns dias, né. Então, este movimento, ele era muito intenso nesses anos 40, mas ele continuou intenso até os anos 80, né. Nos anos 70, no auge do regime militar, também se prendia muito correcionalmente, mas aí na categoria para averiguação, né, as prisões, elas, para averiguação, elas representavam mais que o dobro das prisões por crimes. Quer dizer, essa feição dessa atividade policial, né, como de controle social, mas também, ao mesmo tempo, como forma de se inserir em mercados criminais, ela continuou prevalecente na nossa história até muito pouco tempo atrás, né. Você disse que essas detenções associadas à violência institucional foram cruciais para a emergência da delinquência urbana na década de 70. Essa violência institucional está ligada já, de alguma maneira, ao período que nós vivíamos na ditadura militar ou não? Na verdade, a violência institucional antecede, né. A violência institucional é algo que marca a nossa experiência histórica, né. Então, para não voltar muito, mas a gente tem que entender que desde o século XVIII, XIX, quer dizer, que as pessoas que eram presas, assim, um contingente imenso de ex-escravos, e de escravos, na verdade, a violência que se praticava contra eles era absurda. A gente tem um trabalho muito importante, que é do Fernando Sala, que narra a instauração da penitenciária do Estado no começo do século XX, mas ele consegue mostrar a verdadeira história da penitenciária do Estado como um centro de tortura, né. Então, de fato, a violência institucional é uma marca do nosso processo histórico. No entanto, essa violência institucional, que ela está mais voltada a essa repressão ou gestão do crime urbano, ela começa a se destacar mais no começo dos anos 60, antes ainda da ditadura, né. No começo dos anos 60, a tortura como método de investigação criminal começa a ser realizada de uma forma muito sistemática e a imprensa até chega, ainda num período democrático, a denunciar essas práticas. O Departamento de Investigação da Polícia Civil, para você ter uma ideia, chegou em dois meses, mais de 20 pessoas morreram ali no começo dos anos 60, em 1961. Mas, sem dúvida, com a ditadura, com o golpe militar, isso se intensifica e se torna uma rotina, né. Se incorporam as técnicas, né, de tortura, que o regime, que se voltava para a repressão política, isso é levado também para a repressão do crime comum. E mais que isso, Rodrigo, há um fenômeno, que é o fenômeno da militarização, que ele não se instaura nesse momento, mas que ele se intensifica, né. Ele toma conta da vida social numa dimensão muito importante. E, por exemplo, as instituições de custódia de menores do período, elas passam a ser inteiramente geridas pelos policiais militares, né. E também nas ruas, você começa a ter a atuação da polícia militar de uma maneira bastante mais truculenta do que antes acontecia com as rondas da polícia civil. Não que a polícia civil não fosse violenta, mas eram modos diferenciados de agir, né. E aí, portanto, nesse momento é que eu digo que há a contribuição, portanto, de uma série de fatores para que a delinquência urbana apareça, né. Ela ocorra como um fenômeno, assim, muito pungente, né. A atividade criminal muda nesse momento? Você nos contou ali, a partir da década de 30, prostituição, gigolôs, os batedores de carteira. Já na década de 70, existe outro tipo de atividade? Isso. Começa... Então, esse crime, que eu estou chamando de um crime avulso, de massa, ele se reconfigura, né. Quer dizer, a cidade se reconfigura e este crime também. Então, o batedor de carteira, ele vai perdendo lugar para o trombadinha, né. Mas a gente tem que entender que quem é esse trombadinha? Ele é, via de regra, o menor, de rua, né, que é muito fruto deste processo, que é um processo de marginalização que acontece nesse momento, que tem a ver com a própria pauperização extrema das famílias, que tem a ver com a própria crise econômica que assola, né, portanto, sobretudo, essa parte da força de trabalho, que é a parte mais vulnerável, né. E, também, com essa dispersão da boca do lixo, o crime se espraia, né. De fato, você perde aquela característica de uma ambiência social constrita para uma realidade mais difusa. Nesse momento, portanto, emerge essa figura, né, do trombadinha, que não é necessariamente um assaltante à mão armada, mas ele encarna uma representação social de violência, né. De fato, em torno dele, todo o discurso sobre violência, todo o medo vai ser construído. E isso é uma faca de dois gumes. Quer dizer, se de algum modo, de fato, ele é um personagem violento, mas também o que se constrói sobre ele, essa representação de violência é tamanha, né, que o que vai se voltar contra ele também será alguma coisa, um fenômeno muito forte, que são, na verdade, as execuções sumárias, os linchamentos, né. Mas, de fato, nesse momento, há um deslocamento, né, do que eu falo, né, do crime patrimonial, da punga, né, do punguismo para a trombada, né. E há um aumento gradativo do roubo. Até então, o furto era o crime patrimonial que mais se cometia, e o furto é o crime sem violência. E, neste momento, o roubo começa a ganhar destaque, e essa criminalidade também se torna mais avulsa. E a gente não tem uma economia criminal ainda nos anos 70, nos anos 80. Quer dizer, se desconfigurou a prostituição e o tráfico ainda não se articulou como economia, né. Isso só vai acontecer nos anos 90. É uma ação mais individualizada, é isso? Isso, é uma ação dispersa, mas sem uma articulação, né, aquela noção que eu trabalho, né. Sem um mundo social, sem uma articulação. Só que dos anos 80 aos anos 90, a gente tem efetivamente, esse fenômeno vai se tornando pungente, né. Há um aumento também do crime, efetivamente, e das taxas de encarceramento, né. Sobretudo a partir dos anos 90. E, ao mesmo tempo, ocorre, então, esse novo momento, esse segundo momento que eu considero crucial na minha tese, que é a formação da economia da droga, né. Que é um fenômeno que vai ser muito diferente com o que aconteceu com a prostituição, né. Vai haver, na verdade, um enraizamento nas periferias, não mais no centro, né. Num primeiro momento, esse mercado vai se caracterizar por uma violência extrema. Ele não vai ser um mercado oligopolizado, né. Ele vai ser um mercado muito disputado. A violência institucional, ele também vai ser muito presente, né. E é só a partir dos anos 2000 que ele vai construir uma nova feição, né. Agora, e o que acontece neste meio tempo, né, e durante todo este processo, com a criminalidade efetivamente patrimonial, difusa, de massa, né. Essa criminalidade, ela vai sendo gradativamente levada à prisão, né. Você vai encarcerando. A política de encarceramento, ela vai ganhando uma centralidade. Aí já é o encarceramento mesmo, né. Nos anos 90, a gente vai assistir uma explosão das taxas de encarceramento, né. No começo dos anos 90, a taxa de encarceramento oscilava entre 60, 70 presos por 100 mil habitantes, né. Já no meio dos anos 90, ela vai estar com mais de 100, mais de 200. E hoje, em São Paulo, né, falando em São Paulo, a taxa de encarceramento de São Paulo é uma das mais altas, né. Eu não sei ao certo o quanto, mas ela supera a nacional. Ela é algo em torno de 400, 500 por mil habitantes. Então, só para retomar, a gente pode fazer um arco histórico. A gente teve aquele momento das detenções correcionais de 1.500 por 100 mil habitantes. Daí ela baixa e hoje ela está nesse índice aí de 400, mais ou menos, a cada 100 mil habitantes. É, só tendo que ficar muito claro que são coisas muito diferentes, né. A detenção correcional, isso. Agora é um encarceramento de fato, né, aquela prisão mofo, como você contou. Isso, que era um instrumento de gestão, sobretudo, né. Agora não, agora você efetivamente tem um contingente gigante de pessoas para serem gestionadas ali dentro. Estão, atendem ao ritual do processo, do inquérito e do encarceramento, depois de julgado, estão lá cumprindo pena de fato. Isso. Agora, aí a questão que emerge é a seguinte. Bom, não obstante uma economia criminal esteja se articulando, não obstante atividades organizadas e aí muito mais sofisticadas, como a criminalidade econômica, também comecem a despontar cada vez mais com a globalização, né, com fenômenos de transnacionalidade. A criminalidade que mantém sendo presa e, como eu chamo, recrutada à prisão, é a criminalidade patrimonial, avulsa, dispersa, desarticulada, que ocorre no centro da cidade. De fato, qual é o grande contingente de pessoas presas nos anos 90 e nos anos 2000? São pessoas que cometeram o roubo, né. Não mais a trombada, mas o roubo. O roubo avulso, o roubo desarticulado, não é o grande roubo a banco. Essas pessoas, elas vão ocupar o espaço da prisão, um espaço que é marcado pela violência, pelo arbítrio, pela omissão, né. E aí vai acontecer alguma coisa que é provavelmente já muito conhecida do telespectador, que é o fenômeno das organizações criminosas nas prisões, né. Esses indivíduos vão tomar contato, portanto, com essa realidade e vão ser dentro da prisão convertidos, né. Mas é uma conversão o quê? Uma conversão numa articulação criminosa, numa organização criminosa, né. De fato, é uma operação que o Estado, nessa sua feição de gestão diferencial da lei, ele opera. Ele faz o quê? Ele recruta indivíduos que são desarticulados, que são avulsos, né. Ele recruta para um espaço onde já foi regulado, né, por um grupo de presos, que na verdade também eram desarticulados, mas passaram a se articular nas próprias brechas do Estado, né. Esses indivíduos passaram a dominar a economia da droga dentro da prisão e, num segundo momento, fora da prisão, tornando-se um ator econômico importante, né. E, a partir desse momento, eles dispõem do quê? De um exército de mão de obra criminal, né. Que são esses indivíduos que estão sendo cada vez mais recrutados por dentro da prisão, né. É esse fenômeno que eu chamo de articulação da criminalidade, né. É sobretudo disso que se trata, né. E isso eu observei muito fazendo, além de toda uma pesquisa documental de campo, também fazendo as visitas às prisões, né. Isso ficava muito claro para mim. O universo prisional hoje é inteiramente, não só dominado, mas, efetivamente, há uma delegação de poderes mesmo para essas organizações. E esses indivíduos, ao ingressarem lá, aderem e se engajam, ou não efetivamente na organização, mas numa atividade criminal mais estruturada. Então, ao saírem da prisão, eles que entraram, via de regra, pelo avulso roubo, né, eles vão ter uma possibilidade de uma atividade criminal mais sustentada, mais articulada, via de regra junto ao tráfico de drogas. Alessandra, e um último ponto, não último, na verdade, mas da maneira estruturada aqui, você também olha, já mais recentemente, você faz uma análise de dados de prisões em flagrante, em São Paulo, para estabelecer uma cartografia do crime. Eu queria saber o que você encontrou nisso e por que a importância de olhar para a prisão em flagrante. Isso. Bom, a gente não tem a produção dos dados, nem em São Paulo, nem no Brasil, não existe uma produção sobre prisões, né, sobre as prisões em flagrante, ou mesmo prisões antes de uma condenação. Você não tem dados, você só tem dados números absolutos, você não tem dados sobre as causas dessas prisões, aonde elas acontecem. E olhando, portanto, adotando a minha perspectiva de análise no trabalho, isso era central, né, para se entender como o trabalho de gestão acontece, como as atividades criminais se distribuem, eu tenho que olhar as prisões, não adianta eu olhar simplesmente as ocorrências, né. Então, o meu exercício foi esse, buscar estes dados para até entender se aquilo que eu estou defendendo como uma realidade, esse recrutamento, de uma criminalidade avulso e patrimonial à prisão, se isso efetivamente acontece, né. O que eu consegui, olhando os dados do ponto de vista da análise quantitativa dos dados, de fato, a minha perspectiva está muito confirmada, quer dizer, você tem um... As prisões ocorrem na região central da cidade, sobretudo no que diz respeito aos crimes patrimoniais ao roubo e no que toca ao tráfico nas áreas periféricas, né. Existe, portanto, essa concentração, né. Isso é claro. O tráfico vem crescendo como uma causa de prisão, mas ainda está atrás do roubo. O roubo ainda é a maior causa de prisão. Mas o que para mim foi mais importante, Rodrigo, foi quando eu passei a conversar, a fazer entrevistas com adolescentes que haviam sido presos, adolescentes que haviam sido apreendidos tanto provisoriamente e condenados, né. E assim, o que eles puderam informar sobre a dinâmica das prisões e sobre os mercados criminais que eles atuam e transacionam, isso me pareceu fundamental para entender, para fechar a minha tese, né. Eles relataram muito sobre a questão, obviamente, do tráfico, como as relações com a polícia se dão, né. Eles que são a parte mais fraca da história, eles contam, por exemplo, como eles negociam com a polícia militar pequenos valores, como a polícia civil negocia grandes valores. A questão do roubo, né, como eles acionam o mercado receptador, isso também me pareceu fundamental, que é alguma coisa que não é questionada, né. Quer dizer, como efetivamente o menino rouba um celular, para onde vai esse celular, né. Quer dizer, a gente não imagina que existe uma cadeia aí de pessoas envolvidas e que não é efetivamente interceptada, né. A questão da violência policial muito presente, isso é muito relatado por eles, a forma como eles se relacionam com os adultos também. Tudo isso permitiu, portanto, que eu conseguisse desenhar essa cartografia não só do crime, né, mas de como o crime e sua gestão acontecem na cidade, né. E com isso lançar, enfim, algumas questões para a gente pensar, não como agir, né, mas pensar exatamente por que as coisas acontecem desta maneira, né. Porque, embora se prenda muito, o crime não é debelado, né. Porque, embora se tente reformar as polícias, você continua com um quadro que não é simplesmente pontual, mas é uma questão de uma corrupção que é endêmica. Então, tudo isso me permitiu fazer um pouco essa reflexão. Alessandra, queria, antes, te parabenizar pelo prêmio, pela menção honrosa no prêmio Tese Destaque USP 2013. Tese, te agradecer pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto